Gosto tá frio, só você não sabe Faltou minha nega pra colhar aqui na carim Onde nós se viu, mas você já sabe Um minuto longe da nega, é sacanagem Olha pra cá, vem tomar uma brilha E eu tô com vontade da sua boca de seja Tão pra falar, isso que é bom Já não tem moleques, tua pizza e vários bombons Fala pra tu, vem pra cá minha nega Vem aqui em casa, cê vai ser minha sobremesa Cola aqui pra barry Mas você já sabe Vai tomar uma brilha E vai ser minha sobremesa Gosto de sereja Passa o batom Com gostei de sobremesa Isso que é bom O único tem o dom O sol tá frio, só você não sabe Faltou sua minha nega pra colhar aqui na pari Onde nós se viu, mas você já sabe Um minuto longe da nega, já dá saudade Olha pra cá, vem tomar uma brilha E eu tô com vontade da sua boca de seja Isso que é bom Isso que é bom Isso que é bom Isso que é bom Já cumpre em um bec e tua pizza e você Onde que é bom Olha que papai Olha que papai Olha que papai Mas você já sabe Vai tomar uma brilha É tipo assim Tem que ser cauteloso com a sua dama fiel e guerreira Tem que ser cauteloso com a sua fiel Como que pode os muleque da mancada e da traição na menina? Ou é o homem que pode subir a lana, você ta controlando a vida? Bota o rap pra um sanguinário e pesado Fala que é black bomb, fala que é mule fechado Tu anda na mancada, dando mancada com Deus Como que pode isso? Como que pode isso? Fala que é mule fechado Cuida de coração Fala que é mule fechado Fala que é mule fechado Fala que é mule fechado Tchau, tchau.